A pior coisa da vida é a gente amar Alguém que já é de outra pessoa Cê então gosta, vai chorando seu coração Repertório novo, meu filho Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir da oposta onde você deixou seu carro Com o celular na mão e o olhar de arrependida Só no contato, amor, foram 12 mensagens e 5 ligações perdidas E antes de descer, confere-me, senhor Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Senhor Atualização A qualidade dos barilhóis Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Aí eu lembro dela, meu filho Quem? Quem? Esqueci o nome dela E antes de descer, confere-me, senhor Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou com outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Filho do sax A qualidade dos seus paredões Estoura no V É É É É É É Í É É É É Legenda por Sônia Ruberti